O Rio Grande do Norte tem uma das melhores atletas de golbol do Brasil. Modalidade desenvolvida para pessoas com deficiência visual. O nome dela é Giovanna Clara, que foi convocada pela seleção brasileira para disputar as Paralimpíadas de Paris. Vamos ver a matéria do Rogério Fernandes. Aos poucos, ela vai colocando material e se preparando para o treino. É uma rotina que começou há 10 anos, quando Giovanna Clara tinha 15 anos de idade. Era adolescente, mas tinha um foco. Mesmo inconscientemente, era o começo de tudo no golbol. Fui apresentada por um amigo que frequentava a instituição junto comigo. E de antemão não tinha nenhuma vontade em praticar o golbol, porque eu achava que ia me machucar por ser um esporte violento, por ter muito contato com o chão e a bola também não é nada fofinha. O atrito dela é bem pesado. Então, de antemão eu não queria. Mas aí eu fui fazer um teste lá, um treino, e foi a minha primeira vista. Me apaixonei. Hoje já tem outra motivação. A partir do momento que eu fui convocada para a seleção, foi em 2016, minha primeira convocação, foi aí que eu vi que tinha potencial e tinha garra para continuar no caminho. E aí fui me incentivando cada vez mais a treinar bastante, fazer integralmente parte da seleção e disputar a área tão sonhada para a Olimpíada. Em 2017, já na seleção brasileira, foi terceiro lugar na Hungria. E não importava se morava em Natal, longe dos grandes centros esportivos do Brasil. Ela venceu. As nossas fases de treinamento com a seleção, todas as meninas já residem em São Paulo. Mas aí não tem nenhum problema, porque a confederação arca sempre com as passagens, com o ida, vinda e hospedagem. Então, tendo esse contato dia a dia com o clube e viajando para integrar a seleção, treinar junto com elas, não vejo nenhuma diferença, nenhuma parte ruim nisso. Na quadra, hoje, Giovanna Clara, que mais uma vez foi convocada para a seleção brasileira, vai a Paris, na Paralimpíada. Ela está mais experiente e, por isso, não faltam conquistas. O histórico é bem recheado, graças a Deus. Desde que eu iniciei o esporte, já iniciei num cenário bom. Já fui seis vezes campeã regional, já tenho títulos aí com a seleção brasileira também, já foi terceiro lugar no campeonato brasileiro. Então, vem só. E fora as premiações individuais, né? A artilharia em competições, e sendo destaque em outras competições. Então, isso é muito bom para a carreira. E esse ano já teve Suécia, né? Esse ano teve Suécia. Junto com a seleção, a gente foi vice-campeã do Malmo Cup. A gente fez um jogo bem acirrado com a equipe do Japão, que é uma equipe fortemente qualificada, né? Nessa competição foram justamente as equipes que já estão classificadas para a Paralimpíada. Então, foi muito bom para a gente ter esse resultado positivo aí e bater frente a frente com elas. Já quem comanda a atleta Giovanna sabe, ela tem talento. Uma promessa que, em pouco tempo, se tornou uma realidade. Eu conheço o potencial que ela tem e a gente só aumenta e dá mais esperança para que ela possa chegar o mais longe possível, né? Treinamento forte, específico, para que ela aprimore cada vez mais as suas ações dentro de quadra. O que vem agora para a Olimpíada em Paris? Isso foi um planejamento que fizemos lá atrás, em janeiro, né? E a gente vem batalhando, batalhando com ela aqui dentro de quadra para que ela pudesse ser convocada e permanecesse nas convocações. até a convocação final, que foi agora que carimbou a passagem dela para Paris. Essa é Giovanna Clara, que vai para Paris, na França, com a bandeira do Rio Grande do Norte. Deficiência? Ficou para trás. Muito bem, está aí então sucesso, né? Sucesso aí para a nossa Giovanna Clara, que está indo para as Paralimpíadas de Paris, aí no Gol Ball. Bom dia.